salve salve pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tão famoso e tão polêmico slinux muitos de vocês pediram esse vídeo várias vezes em diversos vídeos e eu decidi então adiantar esse vídeo da nossa série de servidores para falar aqui no canal tá muita gente votou fiz uma votação lá no instagram se você já não me segue segue aí mateus e underline é por causa dessa votação eu decidi então fazer de fato que eu vi que muita gente estava interessada nesse conteúdo tá então prepara aí o seu cafezinho e vamos estudar um pouco sobre segurança antes de você saber qualquer coisa sobre serino que soube pesquisar qualquer coisa você precisa entender a diferença entre dois tipos de segurança que nós temos no linux o dac e o mac tá o dac significa discreta nary access control e o mac significa mandatório access control são dois dois tipos de segurança diferentes e quando você utiliza o slinux você utiliza os dois tá eu fiz um pequeno desenho aqui só para tentar ilustrar porque é um pouco difícil de mostrar sem ser na prática tá depois eu vou mostrar na prática para você porque que acontece determinadas coisas do sistema tá lembrando que isso aqui é uma introdução que vai te dar uma base para você começar a pesquisar mais sobre esse o slinux tá objetivo é clarear um pouco é do e desmistificar um pouco sobre o que que é o slinux primeiro eu fiz um desenho aqui que separa essa linha preta que ela tá separando o desenho de cima do desenho de baixo tá o de cima é o dac e o de baixo é o mac então olha só o dac ele é o tipo de permissão o método de gerenciamento de permissões usuários grupos nativo do linux tá por exemplo quando um usuário vamos citar aqui no exemplo o jorge tá usuário jorge quer acessar o diretório um esse diretório ele vai ter um owner e um grupo tá que nesse caso é o joão é o owner e o grupo financeiro beleza tranquilo até o joão o jorge que acessar um diretório que pertence ao joão e o grupo financeiro tranquilo caso o jorge não tem acesso a gente pode trabalhar um acesso somente para o jorge a gente não precisa afetar todos os usuários do meu sistema que eu posso fazer com o jorge eu posso simplesmente colocar ele no grupo financeiro ele vai ter acesso ao arquivo ali o diretório normalmente tá então entende uma coisa aqui a gente pode gerenciar as partições específicas para cada pasta né e específicas para cada usuário sem impactar todos os usuários do meu sistema beleza então o dac ele já é o método de gerenciamento de usuários permissões tudo nativo do linux o slinux ele é uma outra camada de permissão ele é uma segunda camada depois do dac sempre que o usuário tomar uma ação ele primeiro vai verificar se alguma regra de dac está ativa que ele vai fazer o deny do acesso ou vai habilitar se ele habilitar ele vai fazer uma outra validação utilizando o mac que é uma segunda regra de validação como é que funciona o mac tá o mac ele trabalha em níveis ou que a gente chama de slinux que é o contexto tudo no sistema está dentro de um contexto específico processos usuários diretórios arquivos tudo tudo tá dentro de um contexto por exemplo vamos pensar no exemplo do apache a gente instalou um servidor apache começou o processo do apache tá rodando lá o servidor web bonitinho o que acontece quando a gente está um servidor web ele geralmente cria uma pasta lavar www onde coloca os nossos arquivos beleza aquele diretório é o único diretório que vai estar dentro do contexto do apache o usuário apache vai ser o único usuário que vai estar dentro do contexto do apache o usuário mateus não vai estar dentro do contexto do apache assim como os processos do servidor que estão rodando também vão estar somente dentro do contexto desse contexto então percebe uma coisa imagina que essa linha aqui esse túnel vermelho ele é um contexto então o contexto aqui é o httpd underline t tranquilo é só o nome do contexto tá esse contexto utiliza o usuário httpd que é o único usuário que tá dentro do mesmo contexto que utiliza o processo do apache que está dentro do mesmo contexto então o processo do apache ele só tem acesso àquele diretório por mais que eu crie um outro diretório lá no barra etc e coloque sei lá um sei lá deus um acesso total 777 e eu mande o apache acessar aquele diretório ele não vai conseguir porque o apache só pode acessar diretórios que estão dentro do mesmo contexto então ele só pode acessar o var www isso é muito interessante porque se alguém conseguir explotar o meu apache conseguida sei lá invadir e ter acesso ao usuário do apache ele não pode modificar nada no meu sistema porque ele só pode modificar coisas que estão dentro do mesmo contexto então ele é uma segunda camada percebe como é diferente como aqui está falando de uma coisa que aqui é system wide que atinge todo o sistema é uma coisa muito maior diferente do dac que a gente pode trabalhar arquivo arquivo usuário usuário aqui a gente está falando de um contexto geral certo então se eu mandar aqui por exemplo o processo do apache ou seu usuário da parte ou qualquer coisa relacionada ao apache acessar um arquivo que está dentro do barra home de algum usuário do usuário mateus por exemplo que poderia fazer sem os linux isso aqui não vai funcionar não vai funcionar porque eles estão você pode ver que eles estão em túneis diferente eles estão em contextos diferentes e isso não vai funcionar pode funcionar se a gente criar uma regra de esse linux que permite que o apache acesse então esses diretórios que tem esse contexto aqui tá então percebe a diferença no dac são específicos para usuários é uma regra mais light é uma coisa mais leve a gente trabalha usuário é usuário pode gerenciar grupos coisas desse tipo e no s linux não no s linux ele é um tunelamento ele é uma regra ele é um nível e tudo tem que estar no mesmo nível para tudo funcionar por isso que quando a gente manda sei lá um ftp escrever um outro diretório que não seja o diretório ftp a gente quer criar um novo diretório já dá problema entendeu é esse tipo de coisa porque o pessoal geralmente não entende o porquê disso né porque tem que estar tudo no mesmo contexto e aí acaba desabilitando esse linux que é uma coisa errada para trabalhar nisso óbvio que para fazer um lab não tem nenhum problema mas um ambiente de produção jamais desabilitar esse tipo de coisa né então vamos ver na prática isso aí funcionando agora pode cortar para o vídeo beleza galera para encurtar eu já fiz um pré-laboratório aqui numa máquina virtual utilizando vagrant inclusive se você não viu meu vídeo sobre vagrant dá uma olhada aí no canal que ficou muito bacana tá nessa vm do vagrant eu instalei um apache já iniciei ele iniciei uma configuração de virtual host que também tem vídeo aí no canal tá ponto é o seguinte geralmente qualquer configuração do apache nós fazemos dentro desse diretório var www tá aqui onde geralmente ficam os arquivos pastas com os arquivos html arquivos php e qualquer coisa o que eu fiz de frente foi colocar apontar o meu arquivo de virtual host que está aqui dentro mostrar pra vocês passo a passo você vê confide cat no casa vai ser que o arquivo do meu virtual host então quando eu chamar o casa ponto com.br ele deveria retornar o html que está dentro do barra web que está na raiz então se eu entrar no barra ele tem um web aqui ó vou dar um ls menos l tá aqui o web ó o problema nesse caso é que o web e o apache eles estão em contextos diferentes tá vamos começar por parte dos usuários se eu der um id menos e percebe que o z maiúsculo ele pode ser usado com diversos comandos e ele sempre se refere ao s linux então se eu der um id menos e eu posso ver esses parâmetros aqui que tem a ver com o s linux tá não importa muito agora mas se eu der por exemplo um ps ef z para ver os processos e filtrar por http olha que interessante cada processo do apache está no contexto http d underline t aqui geralmente a gente tem uma sequência tá a gente tem aqui o system u dizendo que é digamos um processo sistema a roux que é um sistema r poderia ser alguma outra coisa por exemplo se eu der um ls menos l z no meu barra home ó ele tem um object object r ao invés de um system r isso o que é system é relacionado ao sistema coisa que o sistema está gerenciando object geralmente é um usuário tá e o system geralmente é o padrão porque é tudo que está dentro do sistema então esse está dentro desse e esse está dentro desse o que importa para a gente de fato é o último contexto que é o http d underline t se eu mandar o http d ou qualquer coisa que está dentro do contexto de http d seja o processo seja o diretório seja um arquivo acessar coisas de um outro contexto não é possível percebe a diferença então se eu entrar aqui e deu um ls menos ld no web que é o diretório que eu estou tentando acessar você percebe que o web opa deixa eu colocar o z aqui ó percebe que o web ele está num contexto diferente ele está no contexto default underline t apesar de que o apache tem acesso já liberei acesso no arquivo de configuração da apache e tal tá tudo certo mas ele não consegue usar nada desse diretório porque eles estão em contextos diferentes se eu entrar aqui no barra var e dá um ls menos lz olha quantos a contextos diferentes eu tenho eu tenho alguns do var t eu tenho alguns do tpm t o meu o diretório do apache ele está no http d syscontent t eu tenho games data percebe que cada aplicação cada processo cada usuário cada é arquivo diretório ele está no mesmo nível e não é possível acessar então se eu der por exemplo um links aqui ó opa control l links casa.com.br o meu acesso é forbidden eu não tenho acesso a esse virtual host tá o links ele é um browser para terminal vou sair e que eu vou fazer vou dar uma lida nos os logs de audit que é os logs do s linux ó e aqui dentro tem o log tá eu geralmente dou um grepe avc que se eu der um cat no audit ele tem muitas entradas aqui ele geralmente mostra o tipo da entrada quando ele dá algum erro algum alerta ele grava no tipo avc então eu só dou um cat grepe avc e eu já li isso todos eles e eu vou listar também isso aqui por http porque foi o processo do http ó vamos pegar o último aqui ó tipo avc aqui o id da mensagem tá foi um acesso denied ou seja foi um acesso negado nesse pid que possivelmente deve ser o pid do apache tá a gente tem também aqui o diretório que ele tava tentando acessar então ele tava tentando buscar ele tava fazendo uma requisição para o web index html então ele tentou buscar dá para ver que tá tudo funcionando normal mas tá tendo um erro de acesso do s linux que que ele fala aqui olha só cara tu tá o teu apache ele tá nesse contexto aqui que é o httpd underline t mas o diretório que tu tá tentando acessar ele tá no contexto default underline t são dois contextos diferentes isso aqui não deveria tá acontecendo então eu vou negar o acesso então a única forma de fazer com que o apache acesse esse arquivo é mudar o contexto desse diretório e dos arquivos que estão ali dentro isso pode ser feito utilizando algumas ferramentas você pode instalar usando o se tools e o se troubleshoot tá eu já instalei então não preciso instalar agora algumas ferramentas interessantes primeiro o semanage tá se você der um help ele vai ter algumas opções a opção que a gente quer é o fcontext que é para mudar o contexto então vamos lá vamos fazer um laboratório aqui vou entrar no barra onde tem o web aqui ó aliás nem precisa né eu vou dar um semanage fcontext fcontext menos a que é para adicionar um novo contexto menos t e eu vou definir o tipo do contexto percebe que aqui em cima ele disse qual que é o tipo do contexto que ele deveria tá que é o httpd underline t por padrão eu vou utilizar o mesmo que tá lá no e agora eu tenho que passar uma expressão regular isso aqui não é muito intuitivo tá mas eu tenho que passar uma expressão regular para ele fazer de modo recursivo o que que eu faço aqui barra web aí eu boto parênteses barra ponto asterisco fecha parênteses ponto interrogação isso aqui quer dizer é como se fosse um parâmetro menos r do chmod ou do chown ele vai fazer no web e tudo que tá dentro dele certo vou aplicar a princípio aplicou normal o que eu vou fazer agora vou dar um restore menos r recursivo ver para mostrar mais detalhes por quê porque quando a gente coloca o comando semanage ele não muda em runtime ele muda em um arquivo de configuração quando a gente dá um restore é como se ele pegasse do arquivo de configuração e alterasse em runtime então agora de fato quando a gente vai aplicar a configuração então o que que ele fala aqui ó mudei o contexto de default t para httpd syscontent t alterei também o do arquivo html não só do diretório mas do arquivo html que tá ali dentro também de default t para httpd syscontent t então agora se eu der um ls menos lz no barra olha o meu web aqui ó agora ele tá no mesmo contexto se eu acessar o web aqui ó o arquivo aqui também tá no mesmo contexto então agora eu vou fazer uma requisição por links casa.com.br olha só agora eu tenho acesso html agora funcionou tranquila conexão então percebe que tudo deve estar isolado dentro do seu contexto tá seja processo seja o usuário seja um arquivo seja um diretório tá bom eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pelo menos ter um overview geral do que que vai ser linox que que é um dac que é um mac e que você possa começar a estudar um pouco mais sobre isso tem muitos comandos que a gente pode utilizar ainda como o ch com tal e você pode pesquisar mais sobre isso também no site da red hat e coisas desse tipo comenta aqui também outra sugestão de vídeo que eu posso fazer futuramente comenta se você tá curtindo essa série de vídeos sobre servidores ou se esse vídeo foi inútil comenta aí para saber só para ter um feedback do que que eu posso fazer ou não fazer tá bom então é isso aí até a próxima e valeu